Ainda tem que resolver a cheadeira, porque está terrível, mas estão instalados, o potenciômetro do volume da ponte está bem ruizinho, mas vamos lá, vai braço. E está com alguma folguinha, que eu vou ter que achar. Essa é a ponte. E os dois juntos. Aqui eu não sei se está funcionando, mas de qualquer maneira os captadores estão bem baixos, então ainda falta ajustar isso, mas está rolando, né? Vou te atualizando, tá bom? Falou!